Olá pessoal, eu estou no próprio site do governo, que é o novo site gov.br, que é o próprio site também do INSS agora, certo? Eu fiz um vídeo mais cedo falando sobre a notícia boa, que é o restabelecimento do seu benefício que estava cancelado ou bloqueado por motivo de atualização no Cadu Único ou outros motivos, certo? E o INSS agora publicou na portaria para que esses benefícios voltem à ativa, certo? As pessoas comecem de fato a receber esses benefícios que estavam bloqueados ou cessados, certo? Olha só, o INSS regularizará benefícios de prestação continuada, suspensos ou cessados. Os benefícios terão que solicitar, os beneficiários terão que solicitar a reativação do BPC junto ao INSS, como? Pelo número 135 ou pelo portal Meu INSS, tá bom? A portaria de número 1130, publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, dia 5, portanto ontem, 5 de novembro de 2020, autoriza a regularização dos benefícios de prestação continuada, BPC, com status de suspenso ou cessado, por não inclusão do beneficiário no Cadu Único ou Cadu Único, tá bom? De acordo com a medida para que haja desbloqueio do crédito ou a reativação do benefício que tenha sido suspenso ou cessado, ou ainda bloqueado antes do início da pandemia, o interessado deverá solicitar por meio do aplicativo ou do próprio site do INSS, no caso do aplicativo Meu INSS, certo? Ou pelo site. Nas situações em que o BPC estiver suspenso ou cessado por motivos diversos da não inscrição no Cadu Único, como ausência de saque no valor do benefício ou por não realização de comprovação de vida que é a cada dois anos, e houver solicitação de reativação, deve ser observado se a situação do Cadu Único no Cadastro Nacional de Informações Sociais ou Quinis se encontra atualizada e válida, além de outras consultas ou procedimento inerente a cada motivo de suspensão ou cessação. Para que possa ser deferido o pedido do interessado, você deverá buscar as informações de acordo à situação do seu benefício, isso será diferente de caso para caso, tá bom? Motivo da suspensão. No período do mês de abril de 2019 até fevereiro de 2020, 64.198 benefícios foram suspensos ou cessado por não inscrição em atendimento ao requisito legal para BPC. A suspensão ocorreu por força do artigo 12 do decreto 6.214 de 26 de setembro de 2007, a portaria 631 de 9 de abril de 2019, prevista a suspensão por não inscrição no Cadu Único, certo? Em 18 de março de 2020, a portaria de número 330 suspendeu este procedimento e o INSS não vem suspendendo ou cessando esses benefícios desde março de 2020. Por que suspendeu? Por causa do começo da pandemia, tá bom? Então, benefício que começou de 19 de abril pra cá, não, 26, né? Olha só, dia 18 de março de 2020 pra cá, não houve nenhum bloqueio, nenhuma sensação de benefício por causa do cadastro único, certo? Mas se antes disso o seu benefício foi cancelado, você deve buscar agora, através do meu INSS, através do 135, o desbloqueio do seu benefício e o melhor, você receberá todos os atrasados que tiverem direitos. Exemplo, se o seu benefício tem 7, 8 meses de bloqueado, você vai receber o valor correspondente ao mês, mas todo o tempo atrasado, todo o retroativo, tá bom? Olha só, durante o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do Covid-19, no caso do BPC, o BPC é um benefício criado pela Lei 8.742 de 1993 da Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS, e visa garantir um salário mínimo mensal para as pessoas que não possuem meios de prover o seu próprio sustento ou tê-lo provido por sua família. Então você, aí, que está com o seu benefício cancelado, né, bloqueado ou cancelado, cessado, né, você deve buscar aí o INSS para o número 135, buscando as informações ou pedindo a reativação do seu benefício ou através do app no smartphone ou através do computador pelo site do INSS para buscar aí a reativação do seu benefício e receber todo o atrasado, todo o retroativo, desde o momento que o seu benefício foi aí bloqueado ou cessado, tá bom? Então a portaria 1130, publicado no Diário Oficial da União, ontem, quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020, dar este direito, certo, de autorizar a regularização de benefício de prestação continuada com status suspenso ou cessado por não inclusão do beneficiário no cadastro único, tá bom pessoal? Vou deixar na descrição desse vídeo o link para que vocês possam ler caso vocês queiram aí com calma. Então, uma ótima notícia para as pessoas que estão nessa situação de benefício bloqueado ou cessado, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e corra atrás do direito que é seu, tá bom? Um beijo enorme e até lá!